Vamos ver a fuga dele. O que a polícia achou ele será? Essa primeira foi bom ter dado esse erro aí, pra pelo menos entender como é que tá a atmosfera, sabe? Não foi ruim não, foi bom, foi bom. Agora vai adaptar, gente, é o maníaco do pneu, vocês vão ver até onde vai isso, tá? Hoje é uma simples live de domingo, mas essa parada de pneu vai longe agora, vocês vão ver. Vai ser pneu pra todo lado. Você precisa deixar o corpo onde alguém encontra, mas a polícia sempre acha. Boa, Bagual, boa, Bagual. Já era, já era. Mitou, mitou, mitou. Boa, boa, Bagual. Perfeito, só se esconder agora. Joga demais. Fugir, patrão. É, por que você não se inscreve nas Olimpíadas? Eu vi aqui um salto ornamental. Boa, Bagual, ótimo. Abandona o teu carro aí por enquanto, eu vou te buscar de moto. Bagual? Vai guardar as armas, bebê, tô salvo. Pode jogar no chão, joga essa... Eu vou te buscar aí, onde você tá? Prontinho, te mandei. Esconde o carro aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.